Eu quero fazer pedagogia para dar aula mesmo, é para o prézinho, para que cresce o prézinho. Olha que lindo! Oi, criança! Preparar onde? Bom, hoje estamos aqui no programa audiovisual, meu nome é Marcos Takeuchi, a cinegrafista Keira, temos aqui a Marcinha Napa, o nosso editor, e eu, o Arthur, o nosso outro cinegrafista Eu aceitei a Fernanda, que não faz nada Fernanda é assistente Fernanda é estagiária E a gente vai entrevistar aqui a Marcia agora, o que você gosta de fazer, porque você está aqui no nosso grupo E qual que é a emoção de estar nesse projeto nosso aqui? Ah, é legal, eu comecei a brincar com a câmera agora, eu comecei a brincar com a câmera agora Estou igual a você, Keila, estou zoando com a câmera aqui Estou achando super legal, estou super curiosa para ver o que a Keila está gravando, como é que vai sair Bem, vamos ter um minutinho para o comercial e já voltamos Arthur, você estava dando ideia, começa pelo Arthur, para não ficar sem graça Então, eu acho que a gente podia explorar como temática para os nossos vídeos A questão do problema que os cadeirantes têm em se deslocar pela cidade A falta de aparato do transporte público Enfim, estudar o que acontece aqui em São José Na nossa visão, na visão deles que usam esse tipo de serviço Que dependem dessa infraestrutura, não só de ônibus, mas de calçada adequada Rampa de acesso para os prédios públicos Enfim, para que eles possam exercer realmente seus direitos Então, talvez ela possa nos dizer aí o que ela encontra no dia a dia dela De mais difícil para se deslocar Eu tenho mais dificuldade para se mover na cidade Aqui as calçadas, cheguei no buraco Eu vivo que caiu É mesmo? Você já caiu na rua assim? Já caiu Várias vezes Já caí na rua Porque as calçadas não são apropriadas aos defesentes Você vai ver ali As dificuldades que um cadeirante tem nas calçadas Eu acho que São José dos Campos nas calçadas e tal Pessoal, eu gosto que é... Pega, eu vou te apelar Você vai pela escola ali Tem um barzinho onde a molecada compra besteira, sabe? E ali tem um tipo de negócio assim de ferro Que não tem aquela descidinha Aí quando a mulher vai ter que levantar a cadeira Descer devagarinho Dá um trabalho É muito complicado Perder a escola, não tem farão Tem nada Os carros não esperam a gente passar Hoje minhas quadras até eu fui entropelado hoje Quando eu estava aí Eu estava passando assim O cara passa por cima A movimentação dentro da cidade O centro Aparentemente Onde todo mundo, como diz a história Onde o padre passa Até que está bonitinho Mas até no centro e alguns lugares Que se a gente procurar É impossível andar com a cadeira de rodas mesmo Que seja igual a minha aqui E que lugar aqui em São José que é bacana assim Que você se sente bem Eu gosto muito É vir aqui no parque Eu vou sempre É no parque Sazumó E shopping Vou também Só esses lugares Só que eu vou É Que dá mesmo É pra mim Em shows Alguns shows eu vou Alguns não vou Porque É difícil né Quando eu moro É pra subir É É pra igreja Eu subo Aquele morro Eu subo Sozinha E A minha dificuldade mesmo É de pedir Pros outros ajuda Eu não peço Eu subo aquele morro sozinha Mas eu Eu tenho vergonha Porque muitas pessoas Já xingaram Já reclamaram Então essa também é uma dificuldade né A forma como as pessoas lidam É Já Eles xingam Eles não Sabe Não tem respeito Tem lugar aqui Não respeita não Sabia Os direitos Da nossa cadeira Um postinho também Você vê que as vezes A gente fica lá um tempão Esperando Se é vacina Vacina Por exemplo Um cadeira Uma criança Principalmente Volta junto Ah Chegou Eu acho Que deveria ter Na frente É Outra coisa É No lugar de pegar qualquer doença Qualquer vírus É Só olhar pra eles As vezes fica lá esperando Aí tem mãe Que também não entende Ele fala assim Uma vez que vai ficar aqui assim Não pode ser Na hora que eu mais se vê Ele precisa trocar Uhum Dois afastas Né E se fica doente Ele vai me dar um trabalho Assim Da última vez que eu fiquei Internada com ele Eu fiquei dois meses somente Tendo do hospital com ele Ainda me lembro disso Eu me lembro disso Talvez assim Uma criança Um neném Jotando no hospital Você lembra né? Não quer dizer Mas as pessoas não respeitam Então não Não tem problema Se você não pode ainda Não São Agora Porque Estão se Comovendo Se enganando Mas A gente Porque antes Eles não Queriam saber Rejeitavam a gente Não falavam com a gente Se bem chegavam perto E Complementavam Agora Tudo bem E A questão do preconceito Tem que trabalhar mais As famílias Se as famílias Se dedicarem mais As coisas andam mais Para os deficientes De forma geral Sua mãe é uma parcerona Então Minha mãe é Nossa Eu acho que eu dou A minha vida por ela Eu sou adotiva É mesmo? Sou Eu era do Orfanato onde A minha mãe trabalhava Uhum Aí 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 Ela pegou E me E me Criou Agora Estou com ela E como que foi assim? A primeira vez que você saiu sozinha Para pegar o ônibus Na primeira vez Foi com quantos anos? Não Foi Agora 28 meses 28 anos Só com 28 Aí a minha mãe saiu junto É Aí ela foi Ela foi comigo No ônibus Vem ensinando A roça aqui Para aqui Ela Em cada local Ela foi Me ensinando Aí eu comecei a andar sozinha Aí agora eu não paro mais Eu não paro mais Você anda muito de ônibus aqui Ando Ando E o ônibus? Como que é? Funciona aqui em São José? Ó Na verdade Eu tenho um pouco de dificuldade Porque as vezes as rampas quebram Hoje mesmo a rampa não estava querendo funcionar Aí as vezes Tem motorista que é bravo, sabe? Não tem nem empigo de ir para a ciência Para subir As pessoas xingam Para reclamar Mas elas reclamam com o cadeirante Ou reclamam do Com a gente Da prefeitura Do ônibus Com a gente Idosa Comentou com o outro Eu não falo assim Ah Por que que essas pessoas Em vez de atrapalhar Ela não fica em casa? Tipo, né? Eles não tem respeito As pessoas xingam mesmo E você chegou a denunciar Ligar Foi preso E você não fez? Nunca fiz isso Nunca fiz Que as pessoas sempre Fala Nossa, você tem que fazer isso Mas eu não tenho coragem Tipo De ligar lá e reclamar Mas eu não fiz mais Um dia A minha mãe fez E ela já ligou E aí? Eles inventam Eles falam Que eles não podem fazer nada Que a culpa não é deles Isso que você faz Saindo Você disse pra gente Que você faz Sai sozinha E espera o ônibus Não é? Dá o sinal Né? Aí o ônibus O motorista faz toda aquela operação lá Né? Né? A baixa Que ela parafernália lá Que é só por Deus Que ela funciona Não é mesmo? Bip, bip, bip Né? Mas você Se determina Você se viu? Você nem gostou De se ver filmada? Então, isso não é um empoderamento Né? Você foi a protagonista Esse aqui é um prédio Integra Vamos entrar Vamos lá Vamos subir Vamos lá Vamos lá Os moradores Levamos uma cartilha Tá? Explicando sobre a calçada Como ela tem que ser Por que que ela precisa ser daquele jeito E a conscientização das pessoas Para que aquilo funcione, né? A preocupação da prefeitura Do governo é essa Da condições de que as pessoas andem com segurança Nas calçadas de São José E aí, se eu tenho uma calçada na minha casa Que não tá legal Que que eu tenho que fazer? Se eu quiser que ela seja uma calçada segura Nós temos o departamento da calçada segura Que fica na Urbana Lá eles podem te dar informações Como fazer Te dão orientações técnicas Dão técnicos, engenheiros Informar como que você pode fazer a sua calçada Dentro dos padrões Dentro da lei Você conhecia já desse jeito esse projeto? Tá vendo? Do seu lado Pode ajudar também agora a divulgar Principalmente porque a Keyla Ela é uma pessoa Extremamente autônoma Ela vem de van adaptada Mas se ela precisar Ela pega o ônibus e vai embora E eu admiro muito isso dela Porque tem muitas pessoas que tem Que não tem nenhuma deficiência E não vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apagar a foto Apagar Apagar Eu tô recebendo então Apagar Aí ó Daí foi combinado hein Por todo jeito ó Isso que é improvido Isso que é bom ó Tá vendo? Essa é a parte esportiva da cidade ó Quer falar da parte esportiva? Os dois O que é isso? O que é o seu nome? Duas e o A Dino? Cervo da Silva O que é o nome? O que é o nome? É a Dino da Silva Como é que tá lá os encontros lá com o basquete? A pessoa tá treinando lá O pessoal agora tá A secretaria tá organizando O mano que o pessoal vai levar pra lá agora E dizem que vai dar a manutenção das cadeiras lá agora Agora tá com um pouquinho mais apoio? Não Agora tá mais apoio Não, deu um apoio Deu uma parada no apoio Começou a apoiar e parou E agora nós estamos treinando sem professor sem nada A gente vem pra treinar E as cadeiras tá precisando de uma pessoa Tá parada As cadeiras tá parada Você acha que você tem direito a cursar uma universidade de graça? Não digo de graça Mas se tiver condição de ter um bom emprego Antes Se a sociedade der a oportunidade da gente se manter com um bom emprego As coisas não precisam ser de graça Geralmente a gente cobra de graça Porque não tem condição de ter o como ganhar Eu espero um dia não precisar ter mais nada de graça As condições de ser bem adequada pra todo mundo Pra nada ser dado esmola E sim dado oportunidades Eu saí um pouco Porque eu participo muito é de cinema E não tá ruim Eu não posso negar não Estádio eu fui uma vez há 20 anos atrás Não posso negar essa parte Qualquer coisa que eu fale Eu vou estar um pouquinho mentindo Você vai descer? Não tem coragem Cosmos Não tem coragem Vai que eu não esborra Não vai que eu esborra Vamos Vamos O carro Falando ratio Independendo do motorista Ele legal Ele vai gente por favor Olhe esse lugar do cadeirante Dependendo dos motores, eles esperam outro. E todo dia é isso, né? Todo dia. Quer dizer, isso é metade, né? Isso é metade. Todo dia eu faço isso. Quer dizer, hoje foi um pouquinho menos, né, Júlio? Foi trabalhar com a mãe, eu levo aqui pro trabalho. Não saiu cedo. Agora tem dia que vai pra fisioterapia, depois escola. Aí não vem nem pra casa. Ele já vai pra fisioterapia, de novo. Já fica na escola, eu arrumo ele lá. Aí fica esperando ele até 5.30. Júlio, vai sozinho. É, você tá gostando, né? Tá gostando. Tá gostando, hein, empurrar você. Fogado esse meu filho. Tem que ficar de olho nele. Faz tanto dia. Porque antes, quando eu era menor, eu não tinha a cadeira. Eu andava no chão. Entendeu? Aí depois que a minha mãe conseguiu comprar a cadeira, aí eu andava no chão. Eu tinha muito, muito preconceito. Porque quando eu era pequena, eu tinha vergonha de mim mesma. Nossa, eu chegava em casa em planto, né? Porque os meus colegas davam visada na minha cara. E você era a única deficiente na escola? Eu era a única. Na sala de aula. Eu era a única. Então, até hoje eu tenho meio assim, é meio assim, eu fico meio com vergonha, entendeu? Porque às vezes, tem adultos também, que não tem risada. Olha assim, olha assim pra mim, tipo, né? Eles vivem com risada. Eu passo assim, eles lá ficam olhando, arrasada. Eu fico meio assim, meio assim. É incomodada com isso, né? Antes eu não saia de casa, quando eu era pequena. A gente fala muito em inclusão, mas escolas não estão preparadas. Tem uma ou outra com o estado adaptou, mas no grande geral, não estão totalmente preparadas. Seja para cadeirantes, deficientes auditivos, e lá, essa outra escola que você foi, eles só estavam preparadas para atender, assim? A escola não estava tão preparada, mas a escola era boa. Era boa? Só que, às vezes, eles me rejeitavam um pouco, né? Eu tinha uns sete, oito anos, eles me rejeitavam. Não deixaram isso aqui? Porque eu sou deficiente. Aí, meu pai, minha mãe, chamou televisão. Ah, é? Na primeira escola. Semana? Chamou, chamou polícia, chamou tudo. Eu não queria que eu estudasse lá. É. Aí, eu fui lá para o Mercedes, lá do satélite, que é onde eu fiz, do primeiro até oitava série, que agora eu estou no ensino médio. E você pretende fazer o quê? Minha mãe queria que eu fizesse um monte de computação. só que eu prefiro fazer educação física, mas não para trabalhar com pessoas normais, ficar aderente. Olha, que lindo. Que legal. É socializar, mas eles, na sociedade, eles são muito gostados. É a cultura, né? Tem que mudar, né? Tem que preparar as pessoas ainda. As pessoas não estão muito preparadas para poder lidar com o diferente. A gente tem que lidar com o diferente. Muito obrigada, viu? Boa noite. Tchau.